Música Movimentos lentos e precisos. Olhando assim, até parece fácil. Mas esse exercício precisa de muita força e concentração. O Pilates é uma técnica de exercício que atinge a consciência do corpo, trazendo diversos benefícios para a saúde. Além de combater o mal que atinge boa parte da população, o estresse. A gente tem uma procura bem meio a meio. Tanto por estresse, gente que vem por recomendação médica, recomendação de psicólogos para poder fazer uma atividade para relaxar o corpo. Desde gente que está fugindo de uma academia, que seria uma atividade convencional. Foi nesse exercício de Pilates que a Simone viu uma ótima alternativa para melhorar a qualidade de vida. Estresse e a preocupação passaram a não atrapalhar mais tanto a rotina dela. Eu saio de casa cedo, deixo minha filha na escola e venho para cá fazer Pilates. Saio daqui e já vou trabalhar mais relaxada. Já a Bárbara, com apenas 24 anos de idade, diz que seu condicionamento físico e mental melhorou muito. Os benefícios são inúmeros. Você se sente muito mais disposta para fazer as atividades do seu dia a dia, o seu corpo muda, você se sente mais relaxado, porque é uma hora do seu dia que você tira para você, entendeu? Além do Pilates, outro tratamento que pode trabalhar o corpo e a mente é a massoterapia. O procedimento conta com alguns tipos de massagens corporais, indicadas, por exemplo, para reduzir a ansiedade e combater a depressão. O estresse pode surgir por diferentes razões, sejam elas mentais, físicas ou sociais. Para combater o estresse, é preciso encontrar alternativas como esta para chegar ao equilíbrio. Os benefícios da massagem, as pedras quentes indianas, ela tem uma temperatura quente que alivia as dores musculares e relaxa a pessoa que tem um dia muito cansado e estresse. Também tem a linfática, que ela ajuda a tirar os líquidos, a retenção de líquido, para quem tem muito inchaço e nódulos no corpo também ajuda. Eu já saio mais relaxada devido ao estresse do dia a dia, né? E a correria também. E eu fico até melhor para dormir. Me sinto mais confortável, mais leve. As mensagens também servem para reduzir a tensão e dor muscular e estimular a circulação sanguínea. O Ericlis, que é atleta, costuma sentir muitas dores musculares. Por isso, uma vez por semana, faz massagem desportiva. Uma técnica especializada para atletas que sofrem de dores musculares. Eu me sinto bem melhor devido ao dia a dia você estar em pé e causo bastante estresse. Aí faço essa relaxante. Música Música Música